Vamos lá gente, conhecendo aí o anel viário aqui de Irecê, semi-anel rodoviário aqui de Irecê Desviando da cidade, quem vem ali de Ibititá, Canarana, essa rodovia aí, para pegar a 052, passa por aqui, para desviar ali do centro de Irecê Olha aí, semi-anel rodoviário de Irecê Então vai acompanhando aí, você que mora fora, já eu vim aqui para a região, veja aí, por onde passar Vamos aí até mais à frente, até o final aí Aí do outro lado desses cones, é só andar de bike Estou aqui ao meio-dia, o céu aí nublado Muita roça, a Virene à esquerda aí O pessoal plantou também as palmeiras aí à esquerda Você que é daqui da região e mora em outras regiões, em outros estados aí Olha aí, quando você vir para cá, já ficar sabendo por onde desviar do centro de Irecê Para quem vai aí para a BA 148 e também da BA 432 E quer pegar a 052, que é a estrada do feijão Não precisa passar pelo centro de Irecê Então aqui foi recém-inaugurado Está você conhecendo aí O semi-anel rodoviário aqui na região de Irecê O pessoal aí andando de bike Muito legal aí o pessoal andar de bike Olha aqui, essa ciclovia Olha aqui a frente dessa rotatória Estou mostrando aí para vocês Vou retornar Lá seguindo vai-se para 052, mas eu vou voltar aqui Só dando essa volta aí para mostrar para todos vocês Já estou voltando pela mesma Mesmo sentido que eu estava vindo É o semi-anel rodoviário direcê É o semi-anel rodoviário direcê Fique conosco aí até o final desse vídeo Está no período das chuvas aqui Já está passando, o mato já está secando Mas ainda tem muitos verdes Você está vendo aí as margens dessa rodovinha Muito boa aqui essa pista E aí E aí Não E é isso aí, você conhecendo o anel rotoviário de Iresil, o semi-anel rotoviário. Lá à frente você avista a serra, lá de vivo aí as torres eólicas, bota no vídeo e você não esteja vendo, mas quando você passar por aqui que você estiver vindo da 052 para entrar aí na 432, você está, você vê, a vista está muito linda aqui. E aí estamos chegando aqui no final, aqui faz a rotatória para quem vai para Canarana, para quem vai para Iresil e para quem vai para Ibititá, pegando ali a rodovia vai para Ibititá, Barra do Mendes, Ibipeba. E é isso aí, aqui está a rotatória. A esquerda, Canarana, seguindo a frente vai para Ibititá e aqui à direita onde eu vou, vamos para o centro de Iresil, para ir à cidade de Iresil. Você está vendo aí a seta indicando aí nessa placa. Então meu, muito obrigado e até o próximo vídeo.